Orgulho de ser CUC. Orgulho de ser CUC há 60 anos. 10 como estudante e 50 como professora e estudante. Porque estudar é a qualidade número 1, é a ação, a atividade número 1 de todo professor que se prece. Bem, orgulho de ter participado do ato de ontem em defesa da democracia, pró-Lula e pró-Haddad. Orgulho de fazer frente, de estar compondo esta frente ampla pela democracia em nosso país, pela civilização contra a barbárie. E isto não é retórica. O que estamos vendo no nosso país é algo que está escrito, que está planejado estrategicamente e já atingindo a vários países do mundo nesse momento. Estudiosos já nos mostram como caem as democracias. E foi isso que durante 4 anos o Bozo fez. Tentou desmantelar todas as nossas instituições. Não conseguiu. E em 30 de outubro, colocando Lula lá e Haddad cá, as nossas instituições brasileiras, que foram mexidas e remexidas, mas que continuam de pé, vão garantir a civilização contra a barbárie em nosso país. Lula lá, Haddad cá.